olá pessoal tudo bem então aqui é uma janela aqui né daí coloquei a salão baixa que como já falei aí o meu amigo sede não vai cair isso aqui é leve ó tem gente mais de pessoas que perguntaram pra mim a respeito disso aqui deixa eu falar então é ela fechada essa caixa de madeira vamos vir mais para trás ele é fechado na parte de baixo é um caixotão entende preto que fez preto porque combina com a decoração com a janela tudo ali né e daí ele não tem furo nenhum e daí lá eu coloquei tem eu coloquei essa mambaia mas elas estão dentro tá tudo vamos ver se eu consigo mostrar dentro dos vasinhos da mambaia daí lá dentro acabei colocando uma lona plástica que eu tinha né e ele tem uns pedaços de isopor ali para dar altura para as coisas que eu quero né daí aqui eu colo tá tem até uma uma farinópolis aqui fica bonito lá debaixo no vídeo não consigo ver então ficou ficou bem bacana e daí dá para colocar dá para ir mudando tô até pensando assim quando quando tem é assim a cara tá boa acabei de almoçar quando tem orquídea florida dá para colocar aqui e aparece lá embaixo veio aqui do quarto sabe ficou bem bem legal mas na ideia criativo super maurício muita gente falando não faça nada vai ficar feio ficou louco de bonito quando a gente tem que é uma coisa que tem confiança tem que fazer ficou feio você que quis tá não pode ficar deixando deixando os outros e o que você tem que fazer se eu era para ter seguido uma toda coisa que falaram pra mim que ia ficar legal não fiz o meu jeito insistir e eu acho que está louco de bonito mas quem não acha problema seu tá confortável para mim né então eu gosto de planta né que nem gente tava falando minha mãe não porque muita planta tirou oxigênio deu foi então tá então os índios vão morrer tudo lá da Amazônia vão morrer asfixiados à noite tirando as suas capaz umas coisas que inventam ó ficou bonito né então aqui contando essa parte aqui ó é de orquídea no canal mas eu falo eu gosto de outras plantas como se não gostar de outras plantas vou fazer tipo urbandiango gente olha como é que é organizado minha minha casa ai ai não dá pra ter um orgulho de mim sempre é assim é tipo que nem o arquidário do Marco Júnior organizadíssimo nunca tem nunca tem uma folha caída no chão olha só se vocês não conseguem deixar o arquidário assim faz favor é uma é tão tão simples é só ser organizado mentira né hoje vi o diarista aqui eu preciso fazer um vídeo assim para mostrar né porque não é sempre nunca tá assim né e agora daqui a gente começou a sujar né já vou fazer algumas coisas aí já limpa mas é bom que eu acho que delas meninas vim aqui com já tem uma empresa para mim porque é melhor que deu dá problema já fala que o dono da empresa já resolve e acaba ficando mais barato e ótimo elas vêm aqui vai uma segunda vez por semana fica perfeito depois eu vou sempre varrendo né dando meu jeitinho e vai ficando bom e é isso aqui que eu vou mostrar para vocês tem coisas floridas vamos lá mostrar eu vou mostrar para mim que bonito que tá isso e tá vindo flor aqui ó cada galinha desse aqui vem mais um aqui tá a caravela que eu brinco eu quase acho quase sem certeza que é um macon de açúcar como eu tô fazendo um registro das minhas plantas que tão vindo pra cá eu vejo lá que tem uma uma pão de açúcar bem bonita que ela tá perdida e eu vejo que tá bem parecido olha as raízes gente Deus do que coisa mais linda acho que elas já deram boas-vindas eu acredito que elas ficam conversando quem veio porque não veio lá de Irati né essa daqui coitada tá debilitada mas dá umas plantas umas folhas, flores lindas mas eu já vou salvá-la olha eu tenho esse negócio adubo aqui de 250 mil anos atrás então agora eu pego uma por uma e vou dando uma revisão vendo o que tem que ajeitar olha aqui as miltônias as miltônias as violáceas miltônias e violáceas vamos ver o que mais tem aqui essa aqui que vai que nem o pessoal disse que as minhas plantas são de plástico de cera olha aqui mas é linda essa planta gente é linda como eu digo eu quero cada uma dessas plantas que eu tenho aqui deixar um arranjo bonito não pensar só no vegetal como eu sempre digo a flor vem de vez em quando a gente tem que deixar todo o vegetal bonito olha isso aqui isso aqui dá uma foto maravilhosa até tirei uma foto aqui lindo né e aqui aquela que eu vou ver o nome antes porque eu vou esquecer velutina com forbesse velutina com forbesse eu sempre falava que eu achava ela chica essa planta ainda acho mas perto dessa daqui ela tipo humilhou a outra floresceram juntas essa aqui também está precisando ela está bem assim bem acomodada ali né estava no primeiro frasquinho dela que depois foi na cachetinha ela está bem estabelecida mas não está bonito essa araguaiense gente é incrível como essa planta floresce olha aqui está vindo aqui já tem mais blubo mais blubo agora eu vou dar uma corritinha aqui vou mostrar para vocês do maraguaiense que eu trouxe direto uma mudinha nozinha sem vergonha olha ali ó já está vindo flor é incrível eu até quero comparar para ver se teve acho que teve melhoramento genético em relação àquela porque para ver né que melhoramento genético tem que ver que eu comprei de uma quantidade bem importante assim então olha que chão limpo e organizado ó então aqui ó esse chão onde eu estou com o tempo gente ele está acabando meu cérebro eu tenho que conversar esse chão aqui quando eu comprei esse apartamento tinha tinha 5 anos apartamento era novo o chão quando eu cheguei aqui estava tudo encardido por causa do tempo né e daí eu limpei o chão ficou branquinho mas os cantos assim de cada os cantos dos rejuntos assim tinha essa mancha né daí depois começou a vir um pouco de ferrugem ali né aí comecei a ficar pisco com isso né e daí depois sujei ali com a com a tinta do dos vasos que eu pintei aí eu achei esses vasos muito bonitos ó muito bonitos depois comecei a gostar do chão assim e está criando história o chão aí fica assim mesmo ele está começando a gostar dele assim está criando personalidade daí veio o arquiteto aqui falou nossa como está ficando bonito o chão ah daí é o que eu queria escutar então vamos deixar assim vamos ver aqui ah olha ali a dona Wanda dona Wanda florescendo na cobertura em Curitiba enfim que bonito e essa aqui é uma Wanda amarela que nunca floresceu vai ser a primeira vez que vai florescer vai ser aqui que legal que tem aquela ali que é meio roxa lá né essa aqui é amarela aquela tricolor e a amarela nunca floresceu vamos confirmar se é amarela mesmo aqui como é que está a dona Valkiriana está soltando raiz ali aí eu passei veneno esses dias que eu trouxe ela de Irati veneno mais forte então eu sempre fico com um dozinho que dá uma opção que dá uma queimadinha mas é a primeira vez que eu trago eu passo veneno daí depois fica só no SBP porque elas ficam limpas aqui não tem necessidade mas quando eu venho de lá tem que fazer um tratamento meio de choque para garantir esse aqui é um Dendoblon que tem um nome bem complicadinho Fim de Leiliano é o que eu falei tem que curtir o vegetal também eu gosto dele nessa madeira assim essa madeira de baixo parece um umbigo acho bem legal parece uma partitura de música é a palavra que eu queria lembrar dessa quando eu vejo essa mentone partitura eita olha lá tudo crescendo o que que tem mais aqui meu cataceto isso aqui hoje tomar coragem tem que mexer nessa mentone aqui mentone amor isso aqui mentone essa nobilhão tá na hora porque ainda é verão olha como tá bonito naquela casca de de peroba essa enciclia ó aqui que dá dá uma alegria né eu queria nazinha lá em Curitiba lá em Curitiba meio tristonha ó uma frente mais uma frente isso é muito bom de ver essa que veio agora tem que catalogar só o anubilhão tá precisando de ajuda também ó tá até o paquinho toda toda feia ó os brotos que secam com falta de água agora aqui tudo no paraíso e e e na abeata que ó umas patinhas lá essa abeata vai lá em latim também veio da fortaleza então ela tá soltando ó raiz mas não vai florescer não e essa é a cerulha e outro tipo quem é você esse aqui é um gutata alba acho que eu tô com duas gutatas aqui isso aqui tem que ficar lá embaixo isso já deixando para misturar as estações né essa aqui ontem deixa eu ver como é que tá acho que ela tava meio sujinha sujinha dele vamos dar um foco aqui tá vendo aqui ó é acro acho não sei se é acro isso tá vendo umas coisinhas grudadas não vou conseguir dar foto passei uma aquele SPP tem um negócio que é uma carecida ali vamos acompanhando aqui com as duas mãos com a mão só não vou conseguir ver o que que tem aqui mais essa alicácea aqui que tá bonita saudável assim gente tudo de jaqueta hoje aqui em Cunitiba você acredita? deu mais ah esse aqui que eu fiz ontem ó que imponência tá lindo isso ó a bancadinha limpa que orgulho aqui os cortes que eu fiz tem nobilha opa acho que não tem meu dedo ali que nobilha mais violace ó o passarinho bonito né é isso meus queridos agora vou dar uma mexida aí tomar uma água recupro vou almoçar aqui perto de uma costela que consente ó que lindo ali ó então tá bom gente boa sexta-feira pra vocês aproveite meio que na semana e nesse questão um like aí tchau tá bom tchau 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 tchau